E aí, mano, o bagulho desse jogo, velho, ai caramba Nesse vídeo aqui eu vou fazer mais um desafio, tropinha Eu vou jogar aqui uma partida jogando só com a P90, mano Eu já fiz um vídeo já, só jogando com a M700 Vai tá aparecendo aí nos cardzinhos aí em cima aí, tropinha Já fiz o desafio de jogando com a M700 E agora eu vou jogar com a P90, mano Então vamos ver o que vai dar nessa bagunça aqui Bora pra partida sem mais delongas Já deixa aí nos comentários aí, tropa O que vocês querem ver no canal, mano Mais desafios que vocês querem que eu faça aqui Eu vou tentar trazer aí pro canal Bora pra play então, tropinha Tamo junto e bora lá Já deixa o seu like aí, mano Já coloca aí nos comentários o que vocês querem que eu traga pro canal Que eu vou tá trazendo aqui novas novidades pra você Bora pra partida, vamos ver o que vai dar nessa bagunça aqui, mano Vai no comecinho aqui a arma que vem aqui Tá consigo já pegar uma P90, mano O cara é aqui em cima, mano Pera aí, calmado Vem aqui Nossa, mano O cara tá 220 ali, mano Pelo amor de Deus, mano É o... Caraca Nossa, apareceu outro zero do nada, mano Que isso, velho Tretou lá Vou atrás dele Calmado Uma Ema do Neida Foi Tomou Olha lá os dois zero tretando lá Deve entrar essa Ema aqui logo Acho que sobrou um do zero dele, né Pô Tomado O cara conseguiu vazar ainda Ele bugou ali Pelo amor de Deus Eu não acredito que será que eu consegui escapar ainda Tomado Vou tentar aqui Nossa, cara tá com 12, mano Isso aqui não pode É, aqui no comecinho aqui O jeito que a arma que eu caí É só isso daqui, né, mano O certo é pegar a P90 Desde o começo, mas Por enquanto tá bom Daqui a pouco eu já vou Pegar o loadout ali Olha só essa lenda aqui, ó Vai na facada, mano Botequinha andante Botequinha andando aqui Nesse cara aqui Já foi de arrasta, tá Caraca Vou comprar aqui já Situação Já vou ver o link com os cara tá Pra não pegar aqui a P90 Tá brabíssima, né, velho Trapinha, lembrando aí Quem não tá ligado, velho Eu faço live todo dia, tá ligado Jogando nesse jogo Jogo mais na resenha, tá ligado E aí quando eu jogo na resenha Só morro, só, tá ligado Que meu foco é mesmo Se divertir com o chat, tá ligado Mas Caraca Botezinho esse aqui, né Quem quiser tá colando aí nas lives, tropinha Sejam muito bem-vindos, velho Eu faço live todo dia aí Parece que tá tendo Cheio de nem de aqui, velho Já vai você A emo aqui Amassada Como que você não morreu, velho? Eita, como não morre Já foi a lenda aqui Amado Nossa, cheio de smoke aqui, hein, meu amigo Que isso Ah, mano O cara voltou e conseguiu Acalmado Deixa eu visitar ele Ela tá ali, ó Olha a lenda ali, ó Mobile Orozco Isso aqui não pode, velho Vem cá, vem cá, vem cá Eita 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 Foi, foi Um itemzinho ali Já foi de arrasto Tchau Olha, ele tá com a perna venta aqui Dá pra me pegar ela Boa Beleza Já tô com as duas perna venta de volta, tropinha Não é de loadout Mas pelo menos Já vai me ajudar já, né Tem um cara embaixo Acalmado Tem dois caras embaixo Ou eu em cima Tem um cara aqui em cima Eu vi que tem um cara lá embaixo Dois caras aqui Meu amigo Vamos aí Desceu Toma, toma Nossa, deu uma pinada verde Mas ele foi Muito obrigado Morei também Tem outro aqui Lenda Vem, vem, vem cá Nossa, ele voltou, velho Caraca Já foi de arrasto Novo Bonito Deitar aqui Maravilha Sempre chamando o van Tipo, vendo que os caras estão O F de jogar De jogar modo solo, né, tropa É que os caras ficam só esperando, né, mano Os caras ficam esperando Não aconteceu uma treta Ele só vem Só pegar o restinho, né, mano Isso que é F, velho Mas vamos ver se ele consegue Ganhar uma partida aqui, né, tropa Vou dar uma subida nesse balão aqui Um balão Subido Subido Maravilhosamente Só bora, velho Valeu Por tudo que vocês Estão fazendo aí, tropinha Caraca O cara lá embaixo Valeu todo mundo Que acompanha as lives aí, mano Que tá todo dia aí comigo Tamo junto é nós, mano Eita, eita, eita Nossa, eu enrosquei, mano Mano, eu odeio, mano O bagulho desse jogo, velho Ai, caramba Tem que chegar outro, né, velho Morri Morri muito Nossa, só vai de arrasto Perfeitamente O que eu tava falando? Todo mundo que assiste as lives aí, tropinha Só tenho a agradecer a vocês, tá ligado? Vocês fazem a live acontecer A live Já foi já mais um aqui Maravilha Tô indo bem, mano Só os restinhos chegar Não consegue Levar a partida, mano Tô 100% focado, né, tropa É Quando eu tô em live, mano Eu jogo Ó, o cara tá ali Calma aí, calma aí Ó, ó Vem, vem, cara É o final Bota aqui Ficou sem nada de vida E foi de arrasta, mano Enquanto eu tô jogando em live, tropinha É Eu jogo Com 90% Só focado no chat, tá ligado? Só na resenha com o chat Zoando Brincando com a rapaziada, tá ligado? Lendo os comentários Aí quando Agora que eu tô Tô só focado No vídeo Eu consigo E aí, o cara tá caindo lá Eu consigo tá mais focado Na gameplay, né, mano É Porque as lives O meu foco É realmente isso daí, mano Trazer entretenimento Eita Se divertir jogando Tá ligado? E é isso, mano Já levamos um cara ali Zé Campeiro do caramba Zé Campista Ó Já tem É em mim ali, ó Ó É Eita Já tem o cara lá na frente Que eu vi É bom pegar essa informação Eita Calma aí Ah, morri Nossa, mano Esses caras, velho Não tem como, né, mano? É jogar Solo Você tem que jogar com Ema, né, velho Eu É que eu Tipo, eu não gosto de jogar Eu não gosto de jogar de Ema, tá ligado? Eu Eu Eita Caraca Esse cara aí já tomou de mim Meu amigo O que eu tava falando, velho É Caraca, mano É difícil, tropa Ó, pra vocês imaginam, mano Falar É Falar e jogar Já é bagulho difícil, mano Tá ligado? Igual o que eu tô fazendo agora Tô tentando Acalmado Acalmado A lenda tá aqui Vem, vem, vem Pra cá, vem, pra cá Vem, pra cá Tipo assim Nossa, subiu lá pra cima, velho Eu Tento Eu tô tentando jogar Focar no jogo E ao mesmo tempo Conversar com vocês aqui, né No vídeo Imagina como que é ao vivo, tropa Quando você tá fazendo live ao vivo Então, tipo assim Não é fácil, velho Não é fácil, tropa Você fazer live E jogar ao mesmo tempo, mano Tipo assim Jogar bem, mano É difícil, velho Só os caras que é pró, né, mano Eu sou ruimzinho nesse jogo Tá ligado? Mas é isso, tropinha Ó, vamos tentar aqui Agora tá ficando difícil, velho Já tá fechando a safe já Ó, o cara que é esperaninha aqui dentro Que é o vilã Tá ficando aí, rapaz Eita, maluco Eita, morrendo Eita, o cara que tá saindo Ó, tá curando lá, lembra Foi, foi Nossa, mano Sempre que não tá afinal de safe Assim, do nada Surge o cara, né, mano Tomar cuidado com os caras Que só ficam esperando As lenda Tá, deixa eu comprar aqui Munição Troca parado aqui Esse cara, velho Pelo amor de Deus, mano Tá, calma aí, mano Acalmado Ó, ó Deu pé, a lenda Então, tropa Aí quando eu tô Agora, agora Tô Tô aqui focado Só na gameplay mesmo E falando com vocês Aí dá pra mim dar uma atenção Maior pro jogo, né, velho Calma aí Ah, não vai comprar não, né Tá malusco Tá malusco Mais dois caras ainda, tropinha Tá dando certo, mano A partida tá boa, tropinha Tô conseguindo Maravilha, velho Tá bom, ó Os dois caras Tá no gás, velho Que bucharia que é essa? Eita, preula Os caras tão em posição Eu tô em posição ruim aqui, mano Isso que não pode, mano Tá acalmado É, se os caras acharem Saiu aqui, eu tô morto, mano Simplesmente morto Toma, toma Nossa, como que esse cara Como que esse cara não acertou, velho Subi Bonita É a última, tropa Ai Pinei tudo Quem foi de arrasto? É isso, mano É isso, tropinha Valeu todo mundo que assistiu aí Tamo junto Esse foi o desafio Tamo junto Falou, eu fui, tropa É nóis, tropa Tamo junto Ganhamos aqui, tropinha É nóis É nóis Tchau.